Música Duas medusas atravessaram os mares e olharam com atenção para as duas partes carnutas que formam a gunda humana grudando-se naquela superfície convexa esmagando-a a tal ponto que os dois pedaços de carne desapareceram enquanto restam dois monstros saídos do reino da viscosidade sobre a minha coluna vertebral é melhor nem falar é uma espada vocês certamente estão interessados em saber porque ela está assim espetada, verticalmente espetada nos meus rins, não é verdade? o homem o homem quando soube que eu tinha prometido viver na doença e na imobilidade se aproximou das minhas costas pé ante pé no início eu não percebi nada mas aquele agudo punhal gravou-se até o cabo entre os ombros do touro das festas e a minha ossada estremeceu como sob um tremor de terra a lâmina aderiu ao meu corpo de tal forma que até hoje ninguém conseguiu arrancá-la os atletas os mecânicos os médicos e os filósofos tentaram tudo eu perdoo a profundidade da sua ignorância bom o 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 Legenda Adriana Zanotto